O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para facilitar os pedidos de benefícios do INSS. Essa medida abre um espaço para que o auxílio-doença seja concedido sem a perícia médica. O texto prevê, então, que essa incapacidade de trabalho pode ser comprovada apenas com o laudo ou, então, o atestado médico. A medida tenta combater os efeitos dessa pandemia justamente com o fechamento das agências da Previdência Social e que levaram esse tempo de espera do agendamento da perícia médica de 17 dias para 66 dias. O Ministério do Trabalho e Previdência ainda deve editar esse ato com mais detalhes da medida. Para se tornar, então, lei, a medida provisória precisa passar por uma aprovação na Câmara e no Senado em 120 dias e, de fato, ser sancionada pelo presidente Bolsonaro.